Eu vou testar mais 3 azeites, dessa vez eu peguei 3 azeites que tem bastante no mercado brasileiro e os 3 custam menos de 20 reais, o que é muito difícil um extra virgem custar menos de 20 reais. Então vamos testar para ver se realmente são extra virgem. Se, eu vou colocar depois no congelador, se congelar porque são extra virgem, se não congelar porque é misturado com extra virgem, com outros que não é extra virgem, alguma coisa do tipo. Vamos começar com o rama, que é da Tunísia, vou colocar nesse potinho azul aqui, não vou colocar muito para ver se ele congela logo ou não. O cerrado é português, vou colocar nesse verde claro, você já percebe que tem uma densidade menor esse, porque não quer dizer nada também, e também não quer dizer que eles sejam excelentes, mas quer dizer que eles são da categoria savirgem, que é a melhor categoria entre os azeites. E o Filipe Berto é italiano, está na cor laranja. Vou colocar os 3 no congelador e a gente vai ver se congelou ou não daqui a pouco. Bom, vamos abrir? Vamos dar uma olhada? Um pouco mais de meia hora, geladeira, esse congelador é bem forte, congelou o primeiro, congelou o segundo, ai que coisa boa, congelou o terceiro. Ou seja, não tem fraude, não tem nenhum problema. Vou botar aqui que eu vou pegar agora as garrafas. Os 3 azeites, Filipe Berto italiano, Serrata português e o Rama, que é da Tunísia, são essa virgem. Obrigado.